Cara, olha o escudo desse boneco, velho! Tem um play aqui! Gente, eu nem vi essa mulher me batendo! Pera aí que eu vou dar na cara dela que eu tenho o poder! Ah, ela me deixou trontar! Meu Deus do céu! Dá na cara dela que eu sou o Hulk! Aê! GG! Gente, fica aqui na paz! Olha aqui os bichinhos! Vamos para! Pelo amor de Deus! Cadê o tiozinho vendedor para nós comprar armadura? Vocês vão trazer o play para cá! Cara, eu odeio vocês!